Olá Alex, no portal da inspeção, se você trabalha com elétrica e tem aí a missão de estar fazendo monitoramento de temperatura em painéis elétricos e barramentos, eu acredito que você trabalhe com um desses dois instrumentos que eu vou estar te mostrando logo aqui à frente. Ou você utiliza no seu dia a dia um termômetro infravermelho, ou você utiliza aí uma câmera termográfica. Mas quais são as duas limitações que você tem no seu dia a dia ao fazer monitoramento de temperatura utilizando esses dois instrumentos? A primeira limitação é referente à periodicidade. Concorda comigo que no intervalo de execução da sua atividade de inspeção, caso ocorra uma elevação de temperatura, essa elevação não vai ser detectada, existe o risco de uma falha acontecer? A segunda limitação é referente à segurança. Eu acredito que seja a mais importante. Para você fazer um monitoramento de temperatura, você precisa de ter acesso, se aproximar ali do painel, do barramento, para estar utilizando esses instrumentos. Então, o operador, ele vai ficar exposto àquela situação de risco. Olha o Alisson, como fazer um monitoramento de temperatura de forma contínua e remota, reduzindo assim a exposição de risco do meu operador aos painéis e barramentos? É possível fazer isso? Sim, pessoal. Hoje existem tecnologias aliadas que permitem a gente fazer um monitoramento contínuo de forma remota. Estou deixando um vídeo rolando aqui, uma animação. É um vídeo da Dynamox. Eles têm um sensor que se chama TCAG. Ele vem sendo utilizado para fazer um monitoramento de temperatura de maneira contínua de sistemas elétricos, como painéis e barramentos. Através de sensor, a temperatura é coletada. Isso eu posso configurar alarmes de maneira que, caso ocorra um alarme, a minha equipe de manutenção seja avisada e eu consiga atuar de maneira proativa, com antecedência. Então, pessoal, para quem trabalha com elétrica, tem a necessidade de fazer um monitoramento contínuo, remoto, principalmente de equipamentos, necessidade de equipamentos críticos elétricos, está aí uma novidade que você pode estar utilizando para fazer um monitoramento de temperatura de forma contínua e de forma remota de painéis elétricos e barramentos. Valeu aí e nos vemos em breve. Até mais!